Tu citou esse contexto todo de terreno, de comunidade, Rio de Janeiro e tudo? Porra, a gente também... O polícia ganha demais, mas também perde, né, cara? E nesses confrontos, às vezes a gente acaba contando situações de, porra, matei e tal, a situação da guerra, mas... Mas morre gente nossa também. Exato, irmão. Então, todo o contexto onde tem isso, também tem a perda dos colegas. Como é que foi na tua carreira aí, cara, lidar com isso? A gente teve um monte de polícia, infelizmente. O último foi lá em São Mateus, onde eu tava comandando. Comandei por cinco anos e meio o bairro de São Mateus. E, cara, nós perdemos o Cabo Lourenço lá. Um policial que já tinha sido da rota, ele já tinha passado um tempo na rota, tava no policiamento rodoviário e depois foi lá pra Zona Leste e tava trabalhando comigo na companhia. Posso te falar? Ah, ele trabalhava na noturna, prendia vagabundo toda noite. Era o cara que tinha mais flagrante lá na companhia. O cara mais operacional. Ele era grandão, assim, bombadão, sabe? Meu, o cara trabalhava pra caramba. Porra, se todos os policiais da companhia produzissem igual ele produzisse, meu, não tinha ladrão lá na região. Mas, infelizmente, não há abordagem, um bagulho que é reunir, mano. Se for abordar um carro, tinha quatro caras dentro do carro. Um dos caras era procurado da justiça. Ele não sabia. Porém, na hora que parou o carro, mandou ir pra trás do carro, procedimento padrão. Um dos caras virou e saiu correndo. Tava de frente, próximo de uma viela. Esse vagabundo saiu correndo. O parceiro dele, dois polícias na viatura, o parceiro dele segurou três malucos do carro e ele foi correndo sozinho atrás desse vagabundo. Meu, tem as câmeras no caminho que pegam ele correndo atrás do vagabundo. O vagabundo correndo, olhando pra trás, e ele com a arma na mão correndo. Pá, 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 pá. Quando chega na entrada de uma boca de tráfico que tinha lá, meu, ele cata o vagabundo. Ele cata... A gente, assim, a gente sabe disso pelas informações que correram, tá? Porque não tem imagem que mostra nada disso. O finalmente lá. Ele cata o vagabundo, deita o vagabundo no chão, aí ele algema o cara, e aí ele pega o telefone e liga pro parceiro dele. E fala, ele conclui a ligação. Fala onde tá e fala que pegou o cara e quer pra ele encostar com a viatura. Enquanto o parceiro dele desloca mais ou menos, assim, uma distância de uns 500 metros, um quilômetro, vai, de onde tava a viatura pra onde esse ladrão correu. Máximo isso, um quilômetro. Enquanto essa viatura tá deslocando daqui, ele é morto. Como que ele morreu? Ele tava aqui, segurando o ladrão, chegou um vagabundo pelas costas dele e deu um tiro na nuca dele. Aí ele caiu, os caras tiraram a algema do vagabundo, cataram a pistola dele e deram mais dois tiros na cabeça dele. Aí quando o polícia, o parceiro dele chega, ele já tá morto, já tá baleado. Aí começa o desespero, eu tava em casa, era de madrugada, os caras me ligam, fui pra lá, bicho, puta que pariu, que foda aí, eu que tive que avisar a família. Aí fui avisar a mãe dele, de madrugada, e fui avisar a esposa. É, rapaz, você tá louco. Não desejo isso pra ninguém, experiência, uma das piores experiências da minha vida. A hora que você fala, você vê a mãe, a mãe dele idosa, já me abraçou e começou a chorar. A esposa, meu, sentou na cama, entrou em choque, e gritava, e puta que pariu, que cena feia, velho. Desesperador, e assim, eu me sinto inútil, cara. Não sei o que fazer, é triste quando morre um policial nosso, muito, cara. Olha, e como comandante, pra quem tem responsabilidade, pra quem gosta, é um sofrimento que não tem reparação. Isso aí, essa ferida nunca foi curada em mim. Nunca. O cara morreu, bicho. Tava sob meu comando. O cara morreu, já era, acabou, a família dele perdeu, filha perdeu, mãe perdeu, todo mundo perdeu, cara, nós perdemos. Entendeu? Depois a gente foi. Isso que eu ia falar, só o resto é depois. Aí depois, a gente fez o enterro dele com dignidade, cortejo, honraria de herói, tudo isso sem imaginar. Foi enterrado no mausoléu da polícia, mas não paga, cara, não consegue tirar isso. Aí a gente, investigação, foi lá e matou o ladrão, ladrão que matou ele, morreu, morreu, ladrão que matou ele, morreu, mas não paga. Você entendeu? É foda, mano. Não paga mais desconta. Não zega mais desconta, porque senão mata outro. É, sim, não ficou impune, vamos assim dizer. É, injustiça, é o quê? Mas foi isso aí, o ladrão morreu, tudo, mas o nosso polícia não voltou mais, perdemos a polícia. Isso aí não tem reparação, reparação, cara. Pegar na alça do caixão do seu policial é foda. É um peso que não tem alívio na vida de um comandante. Isso já faz alguns anos e isso ainda pesa pra mim. Não tenha sido responsabilidade direta minha, né? Mas porra, meu, entendeu? O cara morreu sob o meu comando. Era um dos melhores caras que eu tinha lá operacional, caralho. Um dos melhores, você vê. E aconteceu isso. Então é foda, meu, é complicado, viu? É um momento que não é fácil, não é difícil, mas infelizmente a vida não é só de contar a história de matar ladrão, não. Infelizmente, a gente tem que enterrar irmão de farda, companheiro, tem que enterrar policial também. Dentro dessa guerra desleal, desumana, porque nós temos que cumprir as leis, seguir as regras, respeitar os protocolos, e o vagabundo não deve nada pra ninguém, não respeita nada, ele quer que se foda, entendeu? E nessa guerra a gente tá em desvantagem. Muita, né? E aí, tu como comandante, você tem que botar a tropa, porra, pra trabalhar, até pra levantar a moral da tropa, né? E ir atrás do cara. Então é foda. E o que é pior? A tropa quer resposta. A tropa fica milhão. Quer, mano? Aí você tem que sentar com a rapaziada, rapaziada, tem que fazer um negócio com cabeça, com juízo, com técnica, com profissionalismo. Não adianta sair que nem uns loucos pra rua aqui fazendo merda, entendeu? Porque os caras ficam loucos, qualquer um fica. Eu fiquei louco também. Fiquei louco, caralho, entendeu? Só que, meu, alguém tem que falar, alguém tem que ser a balança do negócio. Isso aí sobra pro comandante. Ser a balança do negócio. E não é fácil, viu, cara? É, até porque depois é... Dá outros problemas, né, irmão? Pra caralho. Ou pra caralho. Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Mas foi feito, né? O que nós podíamos fazer, a gente fez. Não ficou de graça, não. Não passou em branco, não. É outro, irmão. Cadê a água? Traz a água do polícia aí, irmão. Aí, só tá te zoando, tem que ver o menos. Eu quero ver quanto ele vai cobrar agora dessa garrafinha d'água. Já abriu o jogo, o negócio de carioca, né, meu? Vai sair, Ele tá contabilizando ali, cara, suas despesas. no final, vai chegar uma conta. É. É, pô. Precinho especial pro polícia, amigo. Tranquilo, entendeu? Tranquilo. Tranquilo. Ele é grandão, mas ele é medrosinho, pô. É? É, só tem tamanho, pô. Ah, não, mas na hora que ele começar a escutar os pipoca, ele cria coragem. Ele falou pra mim, não, cara, armas matam. Tem medo de arma, aí. Mas tá bem aqui em Brasília, né, de bote de desarmamento, aí, é tua porra toda. É tua chance botar um terror negro no final. Vai te dar bem. Já te dei a dica. Vamos parar com esse assunto aí, resenha, resenha, a galera vai te torcer tudo aí. Meu irmão, é, mas aí, cara, pra gente sair desse tema aí, tu, na rota, cara, como é que isso aí é tratado lá nesses seis anos? De morte? Tu teve perda de colega lá na hora. Tivemos também um policial que foi morto lá, né, pelo PCC e tal, essas coisas todas. E aí é a mesma pegada, meu, é investigação, trabalho, patrulhamento, até encontrar quem fez isso. E lá, do mesmo jeito, encontrou. E qual foi essa sorte? Aprendeu alguns, outros foram mortos, né, e aí vai, no confronto. O ladrão, meu, assim, ele matou um policial, cara. Ele já espera que ele não vai ser preso, que ele não vai se entregar. O ladrão não vai querer se entregar. Se você tivesse matado um policial, você ia chegar aqui pra mim e falar, ó, eu matei, tudo bem, tô me entregando. Você ia falar, e é isso? Difícil, né? O cara vai tentar a sorte, meu, vai tentar fugir pra não ser pego. E nessa aí, meu, a gente vai pra cima mesmo pra não deixar fugir. Pra não deixar fugir.